Galera, olha só, o Marco Antônio Fera é um cara com grande experiência na área, autor de livros, ele é vice-presidente de Marketing e Comunicação do PMI, Project Management Institute, o PMI. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, é um cara muito bacana, com uma experiência e uma didática incrível. E a gente chamou ele aqui hoje, hoje a gente vai falar muito sobre como desenvolver projetos ágeis, falar de botar a mão na massa, na prática, como colocar isso para funcionar. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação em ambientes ágeis, algo extremamente complexo, porque a comunicação é o grande gargalo, é a fonte e a origem da maior parte dos problemas de uma organização e, afinal das contas, uma empresa nada mais é do que um fluxo contínuo de comunicação, de um monte de gente, pessoas, processos para fazer alguma coisa, seja um serviço ou produto. Mas é isso, comunicação é a alma do negócio e para falar sobre isso, chega mais, Marco Antônio Fabra. Fala aí. E aí, beleza? Como é que está aí? Deve estar quente no Rio, hein? Demais, né? Uma honra, Thiago, estar com você mais uma vez aí. Uma honra poder ser o teu âncora aí para os penteagens, tem sido um sucesso aí. E uma honra estar participando desse mega evento, né? O Transformação Ágil é um mega evento, né? Eu até fiquei brincando, né? Que só tem feras e eu, né? Coitado. Ainda é humilde, ainda é muito humilde, rapaz. Muito legal, muito legal. Muito legal, Marco Antônio. Obrigado por estar aqui com a gente. As pessoas já botaram as contas, tem o Nick Tri agora. Estou adorando esse negócio de Nick Tri já tem tudo aí, está vendo? Já tem tudo aí. Entra aí. Uma honra, Thiago. Saudade enorme de te ver aí, pessoalmente, aí. Pois é, pois é. O curso aí é muito legal. Muito bacana, cara. É muito bom contar contigo aqui, viver essa experiência e esses desafios. Parabéns por emergir com a gente nesse mundo digital e superar todos esses desafios, né? Marco Antônio, a gente vai falar sobre comunicação em ambientes ágeis, cara. Por que que isso é tão importante? A comunicação, ela já é importante, né? Primeiro, boa noite a todos aí que estão aí no evento, né? A comunicação, ela já é importante em tudo. Ou seja, não só em projetos, como também no dia a dia, em processos. A gente está o tempo todo se falando, né? Eu costumo dizer que o gente projeta, ele gasta 90% do tempo dele como gente projeta. Eu sou gente projeta e Scrum Master. Então, eu sou os dois em um, né? Na verdade, isso até está mudando um pouco para o conceito do híbrido, né? Na verdade, você tem toolkit. E nesse toolkit, que é o kit de ferramentas, vai ser um efetivo comunicador essencial. Por que no ágil é importante? As pessoas confundem muito. Ágil com agilidade, né? Porque é mais ágil. Não, porque na comunicação... Numa equipe ágil, o nível de comunicação é 50 milhões de vezes maior. O nível de interação entre as pessoas é 50 milhões de vezes maior do que no projeto auditivo. Por quê? Você tem uma adaptabilidade muito forte dentro do que você está querendo lá no teu sprint ou no teu próprio backlog. Então, a comunicação não pode ter falhas, não pode ter barreiras, né? Ou seja, tem que ser... Não pode errar. Não pode errar. Esse que é o grande ponto. Então, assim, isso maximiza muito a importância, até porque no ágil, quem não se comunica, se trubica mesmo, né? Então, acho que é por aí a minha resposta. Eu que estou nos dois lados, né, Luiz? Assim, eu posso dizer que é isso. É, eu queria aproveitar para que você explicasse um pouco mais sobre esses dois lados, que é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Quebrando o script, passando aqui para a minha dúvida em cima desse assunto que você colocou. Você levantou a bola, eu vou levantar a bola, você corta. Até com o chapéu do vice-presidente do Pemaia, porque uma vez eu estava dando uma palestra e alguém botou uma pergunta que era assim, como é que vai ter esse negócio de agilista versus preditivo, como se fosse futebol, né? Bom, futebol não é um bom exemplo, porque eu sou botafoguense, né? Então, assim, não é um bom exemplo, né? Mas é como se fosse atlético cruzeiro aí, né? Em Minas. Não, mas aqui em Juiz de Fora é litoral de Minas, aqui é tudo Botafogo, Flamengo. Juiz de Fora é o Rio, né? É o Rio e Minas, é o que a gente fala. Tem mais Botafogo esse aí em Juiz de Fora do que aqui no Rio mesmo, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não tem isso, não existe isso. Não existe a pessoa que trabalha com o preditivo, a pessoa que trabalha com arte, como se fossem coisas diferentes. O Adjai não veio, nem nunca vai substituir o preditivo. O próprio Pemaia, eu estou falando com o chapéu do Pemaia aqui, eu nem gosto muito de usar esse chapéu quando tem palestras, mas eu tenho que falar com o chapéu de vice-presidente de marcas de comunicação do Pemaia, ou seja, com a chancela do Pemaia, de que no momento em que você vai lançar a sétima edição do PMBOK, que vai ter o híbrido, o que é o híbrido? O híbrido é você trabalhar com esse kit de ferramentas que vem do preditivo e vem do Agile. O que é o preditivo? O preditivo é aquele projeto que você consegue fazer o planejamento de todo o produto que vai ser gerado. E o Agile, quando você não tem esse conhecimento, você tem o conhecimento do início, que é o MBP, que é o Minimum Viapod, e você vai criando incrementos nos sprints. Então, o que acontece é que se eu tenho um projeto que o Scope é totalmente conhecido, eu vou usar o preditivo. Se eu tenho um projeto que é principalmente de TI, mas não é mais só de TI, ou seja, há muito tempo, o Agile não é só em TI. A gente fala isso no treinamento do Scrum, que eu dou para você, inclusive, com muita honra, aqui há muito tempo não é mais TI. E aí, quando você não tem como saber fazer o plano do projeto agora, para tentar ter uma previsibilidade no final da data de entrega, claro que vai ter uma data de final de entrega, que é um projeto. O projeto tem que ter fim. Então, você usa o Agile. Eu tenho um exemplo muito legal, que eu gosto de contar em sala de aula. Imagina que você está construindo um prédio. Se você for usar o Agile, eu construo o primeiro andar do prédio, aí eu vou botar você e a tua família morando no primeiro andar, enquanto vocês estão no primeiro andar, eu vou construir o segundo andar. E assim, isso não existe. Ou seja, o prédio eu construí de uma vez só. Por quê? Porque as pessoas já sabem como construir um prédio. Um outro exemplo que eu gosto de falar, e aí entra muita comunicação, é a diferença dos dois. Imagina que se você está no preditivo, você tem que passar... Eu já falei isso em um dos espenteagens que eu falei, mas falo aqui de novo. Tem que passar no meio de uma floresta com fusca, com um farol só. Isso aí é o Agile. Por quê? Porque você tem que se adaptar, você não sabe o que vem pela frente. Agora, se você vai passar nessa floresta numa estrada, com asfalto e com iluminação, isso é o preditivo. Então, são coisas diferentes. Então, eu parei... Na verdade, eu respondi para a pessoa. Não fui mal educado, é claro. Nem é da minha índole. Eu falo sobre comunicação não-violenta. Mas eu quis mostrar, aproveitando a pergunta dele, que não existe isso. Eu sou os dois. Então, o Marcantone vivendo com o Fabio, é isso? O Marcantone, a gente projeta. E o Fabio, a gente foi o máximo que fez. Então, é importante falar isso. E o PMBOK vai acabar com isso, porque o PMBOK não é nem um nem outro. E a prova de certificação do PMI, PMP, Thiago, 50% das questões da prova, para quem quiser ver o PMP, a partir do dia 2 de janeiro, que é até o dia do meu aniversário, 2 de janeiro, vai ser com questões de híbrido barra agile. Então, se o PMI coloca isso com boas práticas, quem é que vai discutir com o PMI? Fantástico, né, cara? Assim, as metodologias vão surgindo e as pessoas, elas ficam em busca sempre da receita de bolo, né? Como é que eu tenho que fazer o passo a passo? E muitas vezes não é por aí, né? Eu acho que essa visão, são visões complementares. E eu percebo muitas vezes que a gestão de projetos clássica, né? Como você colocou a preditiva, quando você sabe o escopo, já sabe o fim, né? Já tem um caminho traçado, ela pode fazer uso de técnicas ágeis ao longo do processo, né? Então, é algo que tem que trabalhar junto. Não tem esse de lado A ou lado B. É lado do resultado, né? E com foco no resultado, você faz o uso de várias e várias técnicas, práticas, metodologias, ferramentas. Esse é o ponto, né? Eu acho que é bem por aí, né? Com certeza. E até aproveitando, né? Ou seja, quando a gente está falando de projeto, quando a gente está falando de projeto, a gente está falando de que a gente tem toolkit, um kit de ferramenta. Qual que a gente vai usar? Se eu tenho conhecimento, entendeu? E eu até gosto de falar essa situação. Quando era só o ágil, o cara me pediu um cronograma. Mas, entendeu, cadê o cronograma? Ele não tem cronograma. Como não tem cronograma? Tem que ter. E aí eu fiz o cronograma. Então, hoje em dia, o que vai acontecer é que você tem que ter o conhecimento dos dois, entendeu? Mas um coexiste com o outro, entendeu? Eu acabei de me certificar agora, Thiago, numa certificação do Disciplina Agile, que é, inclusive, uma nova, um novo toolkit do PMI, que é justamente... Acabei de me certificar. Vou virar daus, não sei como é que chama. que é justamente conhecer... Lá são seis primeiros, Thiago, são seis. E a prova não é fácil, não, tá? A prova não é nem um pouco. Tinha que estudar bastante. Vou te mostrar também do livro, que é o Choose Your World, meu negócio. Uma bíblia, que é o livro. Pra estudar. Então, acabei de tirar essa certificação. Ainda não botei nas redes sociais, porque estão esperando chegar lá o diploma, não sei o quê. Cara, ontem a gente teve a palestra com a Carla Krieger, e ela falou muito sobre isso, né? Ela explicou pra galera aqui como funciona o processo de certificação, quais são os níveis. Achei muito interessante. Bacana saber que você já tá nessa vibe aí também, porque a gente pode pensar em outros produtos em conjunto aí. Muito legal. Certeza. E ela foi me entrevistada semana passada, a Lua Smith Charge, né? Ou seja, foi muito legal, né? E ela é quase péssimo do PMI. Então, primeiro anos luz, né? Legal demais. Marco Antônio, mas a gente tem que falar de comunicação, né? E aí, qual que é o desafio? A gente tem que falar dessa... Quais são as ferramentas, né? Tem várias ferramentas e práticas dentro da metodologia ágil, e quais são as principais ferramentas, e como que elas ajudam a gente ter um fluxo de comunicação eficiente dentro de um projeto? Ótimo. A primeira ferramenta, ela é uma ferramenta de voz ou de computador. Ela se chama sala de guerra, ou do inglês, wall room. Com certeza, muitos de vocês já participaram de sala de guerra, não num projeto ágil, mas quando tem que resolver um problema. O que é uma sala de guerra? É o que a gente chama de colocação, ou do inglês, colocation. Todo mundo no mesmo local. Ou seja, todo mundo se vê e se fala. Até tem palestras, né? Que eu falo sobre isso também, como é que é isso na pandemia. A segunda fonte de comunicação importantíssima no Sprint, Sprint é um tie-em-box de duas semanas ao mês, ou uma semana ao mês, é a daily meeting, não é a daily, né? A pessoa já precisa de daily. Já tem projetos mesmo do PMI que são a Jai, por exemplo. Eu posso falar aqui do aplicativo do PMI, é a Jai, então tem a daily. Vai passar a ter, até porque agora não entrou em execução ainda, mas quando entrar vai passar a ter. Na daily meeting é o momento do time, e é uma reunião rápida, até uma comunicação rápida. Mas é uma cerimônia essencial. Você não pode faltar uma dele. E para mim é a melhor delas, né? Que é a retrospectiva da Sprint, onde você tem a chamada lavagem de roupa suja. E nem tem muita roupa suja para lavar no Adjai, porque a equipe é auto-organizada, entendeu? Então não tem aquele negócio de mimir. Eu já trabalhei com equipes onde eu tinha sido professor. E aí tinha aquele respeito, né? Porque eu fui professor. Falei, galera, que eu não sou professor, que eu sou uma cantor de Scamaster, cara. Pode falar o que quiser, não tem esse negócio não, entendeu? O Scamaster não é chefe de ninguém, ele é um facilitador, entendeu? E eles me enviam como ex-professor deles, então tinha aquele certo respeito. E outra coisa importante, a comunicação direta do Product Owner, que é o dono do produto, com a equipe. Não pode ter... Não pode ter... Pô, quero falar com o Product Owner, aí está em outra reunião. Tem que estar disponível, tem que estar junto. Esse é um dos princípios do Agile, né? Quando nasceu o Manifesto Agile, é trazer o cliente para a próxima. Então, eu vejo muito isso. E, claro, o Scamaster, para finalizar a minha resposta, tem que ser um cara de comunicação. Desculpa, o Scamaster, nada contra quem não é. Mas se tem um cara que é um Scamaster e ele não fala, ou ele é muito tímido, ou ele é muito calado, ele tem que criar uma energia na galera, entendeu? Ele tem que fazer a galera acontecer, mostrar o framework, criar, eliminar barreiras. Ele tem que ser um cara que não para de falar, entendeu? Então, acho que essas são as ferramentas que eu vejo no Agile. War Room, Sala de Guerra, eu acho muito bacana, porque realmente bota todo mundo na missão, define indicador, meta, vamos acompanhar aqui e tal. Bota toda a conversa às claras, por isso com comunicação. As ferramentas de daily, cara a cara, as ferramentas daily das reuniões rápidas, são fundamentais também. E retrospectiva da Sprint para poder avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que fizeram. Mais a quarta que você colocou, que é a capacidade de comunicação do Scrum Master. Agora, de todas essas aqui, quais são as principais dificuldades para colocar isso para funcionar? Ótima pergunta, Tiago, ótima. As pessoas, eu não gosto de rotular as pessoas pelo ano que elas nasceram, até porque você fala o cara da geração X, ou baby boomer, ou geração Y, ou geração Z. Meu sonho tem mais de 70 anos e tem uma mentalidade jovial. Enquanto eu conheço pessoas novas que parecem pessoas idosas, a nível mental. Mas, de qualquer maneira, a cultura que as pessoas tiveram nas suas famílias, isso é uma coisa muito importante que vem para a comunicação. Por quê? Porque você não pode falar da mesma maneira com todos. tudo bem, você tem que ter a sua marca, eu tenho a minha marca, todo mundo sabe que o Marco Antônio Fábio é o Marco Antônio Fábio em qualquer lugar, na sala de aula, na palestra, gravando com você, dando a gente em Tiago, mas a maneira de você se comunicar é diferente. Como assim? Você tem que captar quem é a pessoa, pela idade, ou pelo tipo de situação que ela demonstra. Um exemplo muito legal que eu gosto de estudar é o modelo da dominância cerebral, do Ned Herman. Por quê? Porque ele separa o Ned Herman, separa o nosso cérebro em quatro partes. Cada parte é uma parte que tem maior como é que eu vou dizer, representatividade naquela pessoa. Então, tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais abertas, pessoas que são mais céticas, pessoas que são mais prolixas. Então, você tem que saber o gerente do projeto, ou o Sklomaster, aqui no caso, a gente está falando que a gente fala que é o líder, quando a gente fala de disciplina de raio, a gente fala que é o líder, porque o líder é de tudo. Até o nome fica sendo líder, é o que é interessante. E ele tem que saber se comunicar com o nível daquela pessoa, ou seja, o nível intelectual, o nível de cultura. Então, você não pode chegar para, por exemplo, um exemplo, para ser prático, como eu falei, chegar para um Sklomaster, que geralmente é um cara mais experimentado, e falar assim, fala aí, meu irmão, beleza? não vai fazer isso com o cara, para ele é uma afronta. Também não vai chegar para uma pessoa que está lá no teu time, que é estagiário, e fala, olha, tudo bem, gostaria muito de me comunicar com você nesse momento, poderíamos conversar sobre aquele user backlog, por gentileza. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Mas o grande lance aí é que você tem que mostrar uma energia na comunicação. usando comunicação não violenta. Quem nunca ouviu falar, tem um discurso que estou preparando com você, né, gente? Óbvio, não podia falar, Podia falar? Que a comunicação não violenta, ela vai te ajudar em todos os sentidos, mas com certeza é saber quem é o seu receptor. Aliás, o segredo de uma comunicação, qualquer comunicação que seja, é quem é o receptor. Você adequa o canal de comunicação porque você quer transportar daquela pessoa que você é o emissor para aquele receptor. Então, para finalizar, quando é uma palestra, não tem, não sei quem está aqui. Então, o que eu faço? Eu faço uma comunicação padrão. Agora, como eu já dei aula, por exemplo, para colégio, me chamaram para dar aula para um colégio, são pessoas mais novas, então, eu não posso chegar e falar tão formal. Como dar uma palestra formal, por exemplo, o PMI, por exemplo. Então, você adequa a sua comunicação ao público. Isso é muito importante. Então, a principal dificuldade de fazer isso tudo funcionar é entender os diferentes níveis e particularidades. Beleza. Quais são as suas dicas para poder entender os níveis e particularidades ou fazer isso funcionar de forma eficiente? Eu criei uma vez uma acronima, eu criei, inclusive ela é minha, eu até botei, que é o AIA. O AIA vem de uma acronima que é H, A e A, tá? Na verdade, é uma acronima que eu criei com quatro pilares que o Scrum Master, o Gente Projeto, você, Thiago, o gestor, tem que ter para ser um bom comunicador. Então, eu passo essa experiência para vocês, isso aqui em primeira mão, para cá, no Transformação Ágil. O H, A vem de humildade. Não dá para não confundir ser humilde com ser um idiota, é uma coisa bem diferente. Não ser aquela pessoa soberba, mas também, se você tem uma pessoa soberba pela frente que quer crescer, você tem que, às vezes, botar a pessoa no lugar dela, mas com comunicação não violenta, tipo, fica quietinho aí, meu irmão, dessa maneira. Mas a humildade é você não fazer isso, só fazer o que é necessário. O A vem de autenticidade. Você tem que ser autêntico. Outro dia, uma vez, uma professora foi assistir uma aula minha, ela pediu para assistir, ela falou assim, Marco Antônio, como é que eu faço para dar aula assim? Eu falei, não faz, porque você tem seu estilo, não tem como, entendeu? Não tem como, assim, eu não posso querer imitar você, Tiago, você não pode querer imitar o André Barcau, por exemplo, cada um tem seu estilo, isso é o que a gente chama de ser autêntico, não querer ficar usando o chapéu dos outros. E eu só tenho muito forte, ou seja, quem me conhece sabe que eu sou um cara de comunicação, eu sendo lá na vice-presidência, tanto que o presidente me adora, porque ele sabe que eu tenho a mesma postura que eu tinha antes de ser vice-presidente, mas continuando, o ia se chama integridade, integridade. se você perde a confiança do seu receptor, da sua equipe, tá boa, galera, é igual uma bola de cristal que se você deixar cair, vai quebrar, você tem que colocar a super bonder, ela vai ficar com rachadura. E o A, o último, é o amor, mas não é o amor carnal, também não é o amor águia, é o amor, a preocupação que você tem, a empatia que você tem com aquelas pessoas. Então, quando você usa o AIA, e quando eu criei o AIA, foi até em, quando eu fui dar uma palestra, o cara não acreditou, ele procurou, ele vacurou a internet porque ele achou que eu tinha pego de algum lugar aquilo ali, eu falei, pode procurar, pode procurar, não é possível, você acha que eu não posso criar isso? Eu falei, não, claro que você pode criar isso, mas, pô, cara, é sensacional, eu falei, obrigado, e foi procurar, eu falei, achou não? Achou não? Ah, que pena, eu queria que você tivesse achado, porque não tem, cara, não tem, eu associei com a palavra AIA, né, que vem da área de AIA, não sei o que, entendeu? Então, nas aulas de comunicação, eu falo muito AIA, já está nos meus slides, eu falo direto, porque é meu, né, é meu. Marco Antônio, antes de passar, então, beleza, peguei aqui, vai estar nos insights, nesse manual de bordo, que está ali embaixo do Marco Antônio, ok? Essa, o AIA, humildade, autenticidade, integridade e amor, vocês vão entender lá, porque os detalhamentos vão estar no manual de bordo, antes de passar para a pergunta que vai ganhar o curso de Scrum Master, que a galera está, a gente está com esse desafio aí que nós começamos hoje, eu quero que você deixe uma última resposta para a minha pergunta aqui, que é a seguinte, qual dica você deixa para quem está em busca de se posicionar no mercado, e hoje fala-se de Agile, de Scrum, e de tantas ferramentas, filosofias e formações, tá? Qual dica você deixa para a pessoa que está em busca de se tornar especialista nessa área? Eu sou suspeito para falar, fazer o curso do Agile, Scrum Master, vamos achar que a gente combinou isso, mas não, não vale, não vale, seja humilde, humilde de novo, você não tem que ficar, ninguém sabe tudo, pessoal, nem eu, nem o Tiagão, Tiagão, vocês não tem noção, o craque desse cara é, ele não vai ter que falar nisso, mas meus filhos, eu tenho três gerações, né, de filhos, eles veem em mim um exemplo nesse sentido, porque eu estou, minha esposa também, eu estou sempre aprendendo, ou seja, nunca ninguém, o cara que fala que sabe tudo, não sabe nada, entendeu? Então, a dica é, seja humilde, não tenha vergonha de perguntar ou correr atrás, volta a falar, o PMI, ele é um órgão mundial, mas não é só o PMI, o PRIC2, por exemplo, que é uma metodologia, de gestão de projetos americana, já tem o PRIC2 da Jai, então, qual é a dica? Isso se une com as pessoas que conhecem, ou seja, começa, ou fazendo trabalho de voluntário, ou começando a trabalhar em projetos, mas se capacite, hoje em dia, você tem vários cursos online, na verdade, o Tiago está anos luz à frente, a Void está anos luz à frente, porque sempre foi uma plataforma digital, à Void, mas com a advento da pandemia, eu mesmo, que dava aula presencial, outro dia, eu dei aula no Macapá, aqui de casa, no Rio, imagina, eu teria que, eu não encontrei o Macapá, mas são quatro, cinco horas de viagem, para o Macapá, não sei, e eu dei aula aqui, então, não tem essa facilidade, de você poder... Você quer voltar antes, Marco Antônio? Você quer voltar, a ter que viajar, e partir para um lado e para o outro? Como é que está isso aí? De um lado eu quero, para o outro lado não, porque depois das aulas, os alunos não têm jeito, eles me chamam para, tomar chupo de chevalho, não adianta, tem essa energia, professor, você vai ter que tomar, você está com a gente, aí beleza, aí o que acontece, que as turmas que eu já dei aula até agora, já falaram, quando você vier aqui em Fortaleza, ou você vai aqui em Recife, o senhor vai tomar chupo com a gente, mas quando eu estiver indo tomar chupo com você, eu já estou dando aula para o outro ator, quero nem saber para o senhor, então vai ter que fazer um evento, para fazer uma aula direto, então, por esse lado eu gosto, agora, por ficar perto da minha família, assim, eu prefiro ficar aqui, acabou a aula, mesmo que eu dei aula online, a aula mediada por tecnologia, foi em março, eu terminei a gente dar aula, quando acabou a aula, saí correndo, porque eu estava acostumado a sair correndo, para ir para o aeroporto, para voltar, e de repente eu me dei, foi uma coisa louca, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, abriu a porta, estava no banheiro de casa, eu estava lá no meu escritório, eu estava no meu escritório, aí eu sentei no sofá, meio perdido, porque são tantos anos dando aula, são mais de 30 anos, 33 anos, eu comecei a dar aula com 22 anos de idade, imagina, agora tenho 25, vocês imaginam, de idade, e aí o que acontece, eu sentei, depois que eu desopelei, que eu vi que estava em casa, eu cheguei, amor, estou aqui em casa, sim, você está em casa, achei que eu estava com o meu maluco até, estou na primeira, depois eu me acostumei já, então é um choque, é claro que, se você me perguntar, eu que dou aula nos dois, para você, e para outros locais, também, e dou aula presencial, e também dou aula, ensino à distância também mesmo, dou aula nos três, nas três esferas, para mim, eu estou acostumado, a câmera para mim, o microfone para mim, é muito normal, você sabe disso, não é? Vamos lá, a gente tem cinco minutos, infelizmente, o papo é ótimo, vamos deixar para a gente tomar uma gelada depois, quando você vier aqui, está bom? Combinado. Aqui, a gente agora, escolhemos aqui, a turma da produção, escolheu, uma pergunta bacana, e essa pergunta, a pessoa que elaborou, vai ganhar a formação de Scrum Master, preparatório para Exinda Voito, e a gente vai entrar em contato com as orientações, manda ver na produção, manda ver na tela, produção, Pum, Carolina Mota, como eu faço? Olha, Carol, parabéns, hein? Você conhece? Não. Tá bom, esse é o Marcantoni, é uma atividade rápida. Como eu faço, a comunicação eficiente entre o preditivo e a metodologia, acho que tem que ganhar duas, dois brindes na voz, para essa pergunta, sem que ficar perdida entre as duas metodologias, não perder a eficiência. Antes disso, vamos tirar a palavra metodologia, Carol, sabe por quê? A metodologia, ela denota um passo a passo, uma sequência lógica. Eu gosto de falar framework, ou boas práticas, no caso do PMI, a gente está falando de boas práticas. O que é o framework? Tem um passo a passo, Carol e todos que estão ouvindo, em que você pode fazer adaptações, por isso que ainda não é uma metodologia. Depois ela se torna uma metodologia. Quando eu pego, por exemplo, o framework Scrum, ou o framework Kanban, ou o framework Lean, e eu pego e adequo para a minha organização, aí ele vira uma metodologia. Agora, foi ótimo, porque se eu pegar o time que trabalha com preditivo e botar no agile, ou a recíproca, sem nenhum tipo de preparação, eu vou matar o time. Eu vou matar o time. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, aquele cara que corre 100 metros rasos, não sei o nome dele, e botar ele para fazer uma maratona, ele vai morrer. Vou pegar o cara que faz uma maratona e botar ele para fazer 100 metros rasos, ele vai chegar em último. Ou se chegar, entendeu? Então, essa é a diferença dos dois. Qual é o segredo para que... Primeiro, ser um bom comunicador, mas segundo, a mudança disso aqui. Isso aqui chama mindset. Que eu... Mindset, que a gente chama de mindset ágil, no caso de você mudar para agilidade. E quando o cara trabalha nos dois, com os dois chapéus, se ele tiver já essa mudança de mindset, pode ficar tranquila, Carol e todos que estão aqui, que ele vai conseguir se adequar. Porque, na verdade, o híbrido que está vindo pela IR, ele é os dois. Não tem mais o cara que trabalha só com o ágil, o cara que trabalha só com o preditivo. O híbrido e o discipline agile, essa é uma certificação que a própria Carlinha estava aí ontem, inclusive até eu honro muito ela, porque ela foi a primeira brasileira a ser certificada, uma das primeiras brasileiras. Primeira mulher. Então, você tem... Vocês vão ver a quem conhecer depois que você tem isso junto. Não tem um cara que trabalha só com isso, só com aquilo. Se eu conheço bem o escopo, por que não vou usar o preditivo? E se eu estou no preditivo e estou lá, tenho uma entrega, eu quero usar o Kanban, por exemplo, cuidado que botar post-it não é usar ágil, não, tá? Botar post-it no quadro, isso não é... Isso até não vem nem do Skam, vem do Kanban. Agora, saber a mudança de você fazer os incrementos, isso pode ser feito, por que não? Agora, se eu não sei, eu vou usar o agile. Então, o profissional de gestão de projetos, e eu falo isso muito com meus alunos e para ir nas palestras, o profissional vai ter que dançar nas duas músicas, vamos dizer assim. Mas se você não mudar a mentalidade dele, não vai adiantar. E só para fechar, eu sou especialista na implantação de escritórios de projetos. E quando você vai implantar um PMO, aliás, um dos motivos que fez eu sair da Oi, quando eu trabalhava para ir, para ficar como consultor, foi isso. Porque como é que eu ia implantar um PMO na empresa do Thiago se eu estava trabalhando na Oi como colaborador? Não tinha condição. Se você também não mudar a cultura da organização para um PMO, você vai enxugar gelo. É o termo que eu gosto de falar. Se você pegar um cara do princípio e botar no adiá, você está enxugando gelo. Acho que a pergunta dela foi brilhante. Foi brilhante, foi brilhante. Matou na essência do assunto. A segunda não vai ganhar nada além do prestígio de responder a dúvida. Tipo isso. Vamos lá, produção. Segunda na tela. Produção. Produção, segura na tela. Débora Duraes. Duraes. Na retrospectiva, na retrospectiva sprint, como eliminar o bloqueio do time que tem medo de falar na presença do PO porque não tem mindset ágil? Você falou agora que a principal dificuldade é a mudança de mindset da galera. Como eliminar esse bloqueio? Primeiro que o PO, o cara entre nós, que não tem mindset ágil, ele também está enxugando gelo. Mas pode acontecer? Claro que pode. Dica. Pessoal, a retrospectiva é uma cerimônia do Scrum. Mas você, Scrum Master, não vai chegar e falar assim, gente, olha, deixa para a gente conversar tudo na retrospectiva. Mas retrospectiva. você como Scrum Master, você tem que ter a habilidade interpessoal de abrir uma energia para que a pessoa fale com você na hora que teve um problema, na hora que teve um risco, não lá na retrospectiva. E se você tem uma pessoa dessa, o ideal é que até ele não participasse, enfim, mas não pode, tem que participar. É que você prepare, você como Scrum Master, também uma pessoa que está ali para remover os empecilhos para a equipe, esse é um empecilho. Então, que você converse com o produtor fora da reunião para que ele venha com uma outra vibe, uma vibe que ele não está ali com o professor chefe de ninguém. Acontece para caramba. Eu posso passar para vocês porque na graduação da informática que eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, há quatro anos atrás, eu ensinava a Gile. Agora, na minha turma de graduação, já tem Scrum Master, já tem até PO na minha turma. Então, claro, quando eu pego o pessoal da engenharia, eu até ensino, mas o pessoal de sistema de formação, o pessoal que já é de informática, já trabalha com a Gile direto e já é Scrum Master. Então, não pode chegar a gente, olha, isso aqui é um Scrum Master, isso aqui é um Product Owner. O cara já sabe, então, o que eu faço? Eu faço uma aula invertida, onde eu crio essas situações que ela falou aí. Tipo, como é que fica numa situação? É uma barreira de comunicação. Você não pode. a equipe autogerenciada é aquela que as pessoas não têm que ter meninia, que tem muito no Brasil, para caramba. Tem na área acadêmica, para caramba. A gente participa de uma reunião agora cheia de meninas. As pessoas, porque eu faço isso, eu faço soberba, não sei o quê. E eu rindo por dentro, falei assim, que bando de bobos, ou seja, no final esquece que são todos carne e podre e osso. Mas no AJAI não tem isso, a equipe é junta, cara. É junta. A gente está no mesmo barco. Se um naufragar, naufragam todos. Então, foi ótima a pergunta dela. É sensacional também. É isso aí. Sensibilização constante. Marco Antônio, obrigado, cara. Muito bacana. Vários insights aí. A galera vai ter acesso a tudo isso aqui no manual. Eu queria que você deixasse seus contatos. Como as pessoas podem ter acesso a você? Além, é claro, de acompanhar as suas webséries semanais aqui na Voito. Quais são os seus contatos? Bota aí, produção. Está aí, Maniquitria. Amanhã, inclusive, tem com uma feraça que eu vou estar em entrevista. sempre tem feraças. Mas esse em especial é um cara muito caro em ferramentas. Mas ele vai falar da ferramenta ajudando o time ágil. Com a pandemia, a gente teve que passar a trabalhar em casa. Como é que vai isso? Então, eu vou estar trazendo aí para amanhã. Não perco as pintalhas todas. Sempre que eu posso, assisto ao do Thiago ou aquela outra do Market que eu acho fantástico também da menina lá. O Thiago teve um insight muito legal. Eu acho que isso veio para ficar, né, Thiago? Mesmo depois, acho que vai continuar, né? Espero que você não me demita, né? Não, não. De jeito nenhum. Veio para ficar. Por isso, Thiago, a Voito tem uma pegada muito forte de um trabalho social, né? Ou seja, a Voito... Eu conheço pessoalmente lá, a Voito, já fui gravar lá. Além de ser toda ágil a empresa, ou seja, todos os projetos são ágios. A equipe é uma equipe muito engajada, né? Para todas as pessoas que eu trago no Espírito de Águia elogio fortemente aqui, porque tem essa energia do Thiago. Esse é o exemplo que eu queria passar. Quando eu vou para lá, eu estou aí pela vontade que eu estivesse em casa. A primeira vez que eu fui, eu já apareci com o Thiago há milênios. Eu tinha falado com ele só por e-mail. Lembra, Thiago? Sim. Pela tranquilidade que ele passa. Então, o que eu quero passar é... Não deixe de participar. É gratuito, pessoal. É gratuito. Assim, tem vários horários. Eu mesmo, por exemplo, é uma e meia da tarde, né? Ou seja, o do almoço. Aí o pessoal... Pô, teve um professor que falou assim, pô, uma e meia da tarde que eu estou almoçando. Eu falei, que pena, porque tem vários que não estão. Tem vários que já almoçaram. Estão ali vivendo, entendeu? Então, assim, vejo vocês amanhã e sempre que possível eu estou aí com o Thiago. Sou parceiraço dele, vou sempre ser. Foi uma parceria já... Já que tem... Na primeira vez que a gente foi a gente está direto, entendeu? E eu não largo, não. Independente das minhas profissões de dar aula em não sei aonde ou de vários locais ou do PMI, a minha parceria com a Voito é uma coisa que foi muito na base, entendeu? Foi muito forte e continua. É um fit cultural, a gente se encaixa muito bem. É, exatamente. Obrigadão, viu, Marco Antônio? Sucesso para você, estamos juntos. Eu acompanho aí também, parabéns pelos trabalhos e vamos para a próxima. Valeu. Grande abraço. Um abraço, até mais. É isso aí, galera. Muito bacana escutar da fonte, vice-presidência do PMI, qual que é a visão sobre essa questão de gestão híbrida, agilidade, comunicação, ferramentas, dificuldades. Top de linha. Eu vou chamar... Eu vou chamar... Eu vou chamar...